Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 21 da nossa série Luís Joga Minecraft, como é que vocês estão? Tudo bem? E bem, no último episódio nós tivemos a construir aqui este Creeper gigante aqui embutido nesta montanha, representa então aqui a farm de Creepers, muito bonito, muito bonito. Hoje não vamos estar assim a virar-nos para os mobs, hoje vamos estar a virar-nos aqui para a árvore, um grande projeto massivo aqui desta temporada, pelo menos o maior até agora. E bem, neste momento eu estou a abdicar um pouco da gameplay devido aqui a esta árvore, porque ela representa um pouco de perigo, eu não quero que ela arda, e acham-se dela arder devido aos trovões, ou seja, sempre que é de noite eu durmo sempre, 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 porque eu não quero que haja perigo de cair aqui um trovão e aniquilar completamente aqui a minha árvore. Então, hoje eu quero fazer uma pequena mudança, para que eu fique um pouco mais à vontade, e para que eu finalmente consiga não ter que dormir sempre todas as noites, e manipular um pouco os trovões, noutro aspecto, que vocês sabem muito bem do que eu estou a falar. Bem, acabei de fazer uma cópia do mundo, atenção, atenção, isto aqui é uma cópia, então eu tenho aqui umas pequenas ideias de como é que nós podemos fazer com que esta árvore aqui não arda com um trovão. Eu ouvi vários comentários a dizer que o fio é uma estante possibilidade de nós colocarmos então aqui o fio na árvore, e vocês vão ver, eu vou colocar aqui vários fios, e o melhor disto tudo é que os fios não ardem com o fogo, o que é muito bom, e de longe não se vê, ou seja, eu não tinha que alterar nada, só mesmo colocar aqui o fio por cima, e se eu me colocar aqui acima do fio, e agora eu vou então colocar aqui o comando para que nasça aqui um trovão, e vocês estão a ver que não há fogo, o que é incrível. Só para vocês verem com a operação, se não tiver ali o fio, eu vou pôr então aqui um relâmpago, e vocês estão a ver que isto aqui automaticamente pega fogo, e vai se alastrar e vai herder isto aqui tudo, ou seja, basta um trovão para me desgraçar. Mesmo que haja uma tempestade e esteja a chover, mesmo que às vezes um fogo venha para cá, para um bloco, a chuva pode parar nesse mesmo momento, e o fogo vai se alastrar, então não é nada bom, temos mesmo que fazer algo para evitar os trovões e fogo. Também uma das coisas que eu pensei foi colocar aqui algum vidro, mas infelizmente do vidro era bem mais fácil de colocar, e de farmar, na minha opinião, mas e ficar com um aspecto bem estranho, e vocês estão a ver que o fogo também não se vai alastrar, ele fica aqui o trovão, mas o fogo não vai se espalhar para os blocos, ele vai e vai e acaba por se apagar, mas vocês estão a ver que é a termos de aspecto, não ia ficar nada neutral, não ia ficar nada bom. Há um pequeno problema em relação à linha e também em relação aqui ao vidro, se o relâmpago atingir diretamente contra o bloco, não vai fazer mal, mas se o relâmpago atingir aqui esta parte do bloco, aqui o lado do bloco, vocês estão a ver que eu vou me colocar aqui ao lado, e vou pôr aqui um trovão, e vocês estão a ver que o fogo foi aqui para o lado do bloco, e agora sim está-se a alastrar. Então há mesmo perigo disso acontecer, vou me colocar aqui outra vez para que vocês vejam, vou colocar então aqui um pouco de blocos, até posso colocar aqui o vidro, e vocês estão a ver que o trovão atingiu aqui o lado do bloco, e o fogo vai se alastrar, acredita, o fogo vai se alastrar e a esta árvore aqui vai até o chão. Então, infelizmente, aqui a ideia de alinhar a melhor ideia de todas, porque não tínhamos que fazer alteração nenhuma em termos de aspecto visual aqui no céu, nem nada, mas vai haver sempre, nem que seja 1% ou 0,0000001% de chance de uma vez eu estar a jogar daqui a não sei quanto tempo, e aparecer aqui a árvore está completamente perdida até o chão. Bom, e então eu estou aqui a falar muito, e o que eu quero fazer então para evitar que os trovões cheguem sequer perto aqui das folhas, nós vamos ter que fazer uma pequena plataforma, pequena como quem diz, vai ter que ser da silhueta de árvore, e vamos ter que fazer uma plataforma aqui bem alta, aqui por cima da árvore, e cobrir esta zona toda onde a árvore está. E então o que eu vou fazer é uma plataforma de vidro azul, que é o vidro que mais disfarça aqui perante o céu, se eu vir aqui para baixo, nós vamos conseguir ver o vidro bem aqui de baixo, mas é algo que disfarça-se, vocês estão a ver que neste momento não tem aqui as nuvens ligadas, eu agora vou ligar aqui as nuvens, e vocês estão a ver que se tiver aqui umas nuvens a passar e tudo mais, quase que disfarça-se uma mega plataforma que vai estar aqui em cima eventualmente. E bem, estou então aqui no mundo original, e o objetivo vai então ser esse, fazer uma mega plataforma aqui por cima da árvore, e evitar com que os trovões cheguem sequer perto ali das folhas, e bem, para isso eu vou precisar de muito vidro, e por isso vou precisar de muita areia, e bem, eu tenho aqui só esta pá, e é um bocado de irritante, eu cada vez que esta pá chega ao fim da duração ter que ir repará-la e ter que esperar um pouco, visto que a minha farm de experiência não é sequer assim tão eficiente, então vamos craftar mais algumas pás, vamos encantá-las, e vamos também à procura de um pouco de netherite, e pois sim, posso cavar sempre a ocupações das pás ficarem sem durabilidade. Bem, então eu vou começar por vir aqui ao baú dos ítems, que eu acho que trouxe algumas pás, exatamente, é nesse que eu vou ter que castar diamantes, o que é mesmo incrível. Eu tenho aqui estas pás que eu recebi quando fui então à caça dos shulkers, eu tenho que esta pá aqui é muito boa, esta pá também é muito boa, vamos então juntar a esta aqui com a fortuna 3 e eficácia 4 e remento inquebrável, e bem, já tenho aqui uma pá muito boa, e depois vamos só também juntar aqui um pouco de remento, ná está aqui e ná está aqui, eu devo ter aqui dois livros de remento, e exatamente, tenho então aqui um remento, muito bom, e tenho também aqui outro, vou então juntar aqui a pá, muito bom, não é? Tive que fazer encatamentos, mas bem, eu agora quero por isto aqui com o netherite, porque isto vai ter muito mais durabilidade, mas infelizmente eu estou sem netherite, só tenho aqui um fragmento, então vamos já, vamos já para a cura de fragmentos de netherite, mas de um ato um bocadinho mais divertido. Estou a dirigir-me aqui para a farm de netherite e tenho aqui um aldeão que ele sabe bem o caminho aqui do nether, ele acabou de passar ali o portal e só está a ir embora. Ele tem aqui um embalamento 5, e bem, muito basicamente como isto vai funcionar, vou fazer aqui um pequeno túnel, vou pôr tnt e vamos explodir, vai ser assim que vamos encontrar aqui muita netherite, pelo menos é assim, espero, tentei colocado, vamos lá fazer aqui um teste isto, se realmente vai dar aqui alguma coisa, vamos lá, agora ele começou, já estou a ver aqui um pouco do nosso tesouro, e agora basicamente é ir catando, não é? O que nós conseguimos arrecadar. não foi assim tão, tão, tão produtivo como eu estava à espera, vamos ter que fazer mais um destes, ainda tenho aqui algum tnt, consegui aqui 6 blocos de detritos, e bum, ok, vamos lá então inspecionar aqui, se conseguimos mais que 6, aqui temos já aqui uma a flutuar, e bem, pelo que eu estou aqui a ver, conseguimos aqui mais outro, portanto já são 3, temos então aqui o terceiro bloco, depois conseguimos aqui mais 2, e acho que foi só isso, conseguimos menos bloco que antes, e bem, temos então aqui 11 blocos no total, será que vai dar certo? eu acho que vai ficar lava espalhada por todo o lado, vamos lá ver, fire in a hole, let's go, consegui logo aqui 3, 3 no início, olha, só aqui neste bocadinho conseguimos aqui 4, e bem, tenho então aqui 15, que já vai dar para o que eu quero, ok, já tenho então aqui os fragmentos de netherite, aliás agora são de total de 16, vamos fazer até aqui uns lingotes, e dá um total de 4 lingotes, então temos aqui mais 1, 2, e esta aqui faz 3, e bem, agora é o que vocês já sabiam, estou a caminar um deserto, vou precisar de mesmo muita areia, ok, eu cheguei agora aqui ao deserto, e pelos vistos, nem cada vez que eu estou a eliminar este deserto todos, ou quase todos, ou uma pouca parte, consegui aqui muita areia, e eu não cheguei usá-la toda, então, isto aqui já é mais do que suficiente para o projeto de hoje, bem, ficamos a ganhar aqui umas páginas de netherite, mas ainda não vai ser hoje que eu vou usá-las, isto aqui até parece que foi feito, consegui achar então estes baús todos, e também aqui o meu inventário, e então vou colocar aqui este resto de areias, e eu ainda tenho aqui alguns ítems também, que eu convém levar para lá, porque tenho aqui alguns ítems valiosos, meus amigos já tenho aqui uma caixa, duas caixas, três caixas, e tenho aqui ainda muito mais área de reter para se transformar aqui em vidro, mas bem, antes de eu começar a colocar o vidro, eu quero que este vidro seja azul, aqui desta cor, vai ficar um pouco mais camuflado aqui com a cor do céu, então para isso eu vou precisar de muito corante azul, eu opto de usar aqui o lápis lazuli, que eu tenho bastante, mas vamos fazer aqui uma pequena farm de flores, eu nem sequer tenho aqui uma florzinha azul para fazer sequer um corante, vamos fazer uma mini farm de flores, algo muito simples, e vocês vão ver que vai ser muito mais fácil obter os corantes, do que estar a gastar aqui o precioso lápis lazuli. Bem, vamos começar por fazer aqui alguns componentes de redstone, que eu nem sequer craftei muitos ainda nesta temporada, e bem, é hora de craftar então aqui os pistões, e já temos aqui o material necessário para fazer esta mega farm de flores, algo muito simples, até eu fui capaz de fazer, vocês também vão ser capazes. Bem, então vou fazer esta farm um bocadinho mais longe, aliás, vai ser já aqui, tenho aqui este espaço bem plano, aqui vai ser um espaço muito bom, e aqui em especial há aqui muitas flores azuis, então aqui vai ser um bom sítio para fazer então esta farm, vamos colocar então aqui 5 pistões, 1, 2, 3, 4, 5, muito bem, e agora vou colocar aqui outra camada de pistões, não logo rentes aqui ao bloco, mas sim com um bloco, se pois já sei que não vai ser com um bloco de espaço. Ok, agora vou colocar aqui uns repetidores, mesmo por trás, aqui dos pistões, um repetidor em cada uma das pontas, para que o sinal chegue até aos pistões, depois vamos fazer aqui um mega relógio, utilizando aqui os comparadores, algo que vocês todos sabem, vamos colocar assim, depois colocar aqui uma tocha, e bem, vocês estão a ver o que é que os pistões estão a empurrar aqui, aqui os blocos de relva, e bem, supostamente isto aqui deve estar a funcionar, oh! Ok, está a funcionar, tem que ser só no certo bloco, bem, eu lá no mundo criativo, eu fiz isto aqui numa posição diferente, fiz com isto virado para esta parte, ou seja, neste momento está virada para o norte, como vocês estão a ver aqui, então vamos fazer com que os pistões venham para aqui, pode ser que isto tenha a ver com isso, e bem, já usei aqui alguma bone wheel, isto aqui foi cerca de 30 segundos de trabalho, e vocês estão a ver que as flores estão aos montes, e aquelas flores de azul já tem bastante, e provavelmente já vai dar para grande parte aqui do projeto, já tenho aqui uma stack 64, aqui as mentes não vou precisar, neste momento eu vou para isto a funcionar, e se carregar com o botão direito, vocês estão a ver que não está a funcionar, portanto isto aqui é, vocês têm que pôr aqui o cursor no tempo correto, para que isto funcione, agora vou pôr outra vez a funcionar, e carregar com o botão direito, agora está a funcionar, mas por exemplo, se eu tirar, isso agora voltar a pôr, estou a carregar com o botão direito, e não está a funcionar, portanto isto é mesmo aqui um, em termos de tempo, vocês têm que pôr isto aqui, com o botão direito, no tempo certo, e bem, tem aqui muitas florezinhas, já firmei aqui um pouco de flores, e consegui aqui algumas stacks de centauri, eu acho que é então o nome desta flor, e conseguimos aqui bastante corante azul, depois basta transformar isto aqui então, em corante azul claro, e eu acho que já consigo, todo o corante necessário para este projeto, pelo menos eu assim espero, tenho então aqui 3 stacks, mais uma caixa shulker, duas caixas shulker, três caixas, eu acho que vai ser suficiente, se não for eu tenho aqui muito mais areia, e também tenho aqui muito mais corante, portanto é isso, agora vou aqui dormir, e vou começar então a colocar os blocos, é a única coisa que falta. Bem, está completo, já temos aqui então a plataforma, por cima da árvore, e agora estamos 100% seguros, já não vai chegar nenhum raio de trovão, lá em baixo, e a nossa árvore, já não vai herder, pelo menos com os relâmpagos, nunca se sabe, o que é que pode ir por aí, mas bem, eu durante a time live, por cima da time live, eu fiquei sem vidro, tive aqui que cozer aquela areia, toda a que eu tinha trazido do deserto, e sobrou bastante, sobrou aqui duas caixas shulkers, de vidro azul, tenho aqui muito vidro azul, que não sei, não sei como é que vou usá-lo todo, mas bem, vamos então partir aqui, esta plataforma é a única coisa que falta, ok, agora sim vamos partir isto aqui, como deve ser, terá isto aqui, taparei então aqui, os últimos blocos, e vamos então cobrar aqui, estas plataformas, e, bum, agora sim temos aqui, a nossa pequena nuvem, vocês estão a ver que eu não fiz um quadrado completo, porque eu não queria que ficasse um quadrado gigante no meio do ar, assim sempre está mais, não sei, ficou de uma forma, parece assim uma nuvem, meio estranha, aqui visto da vila parece só uma nuvem gigante, nem quase dá para perceber, devido aqui às nuvens, fica bem camuflado, estou aqui numa cópia do mundo, decidi colocar água nas bordas aqui da plataforma, para certificar-me que isto está mesmo, está mesmo bem medido, e vejam só, fica, fica muito estranho, aqui uma torre enorme de água, e então foi só para certificar-me que nenhum raio possivelmente podia atingir aqui as folhas, e vocês estão a ver que está tudo fora do alcance, parece um arranha céus completamente gigante, agora sim, finalmente já não tenho mais que me preocupar com os trovões, estamos aqui com a árvore segura, de possíveis incêndios, tenho aqui umas cordas, tenho aqui umas bagas doces, está na altura de salvarmos aqui o Raposo e a Tertruga, elas já estão aqui há muito tempo, e eu acho que já não está sendo muito divertido para eles, então vamos tentar tirar daqui este barco sem, sem magoar aqui os bichinhos, e tu, tu não vais fugir, tu vés comigo, e a Tertruga coitadinha, viram-se só para ser que ela teve de fugir, já estava mesmo farta estar ali, e vamos fazer então o mesmo, oi, calma lá, calma lá, vamos fazer o mesmo com este barco, e já está, vejam só a Tertruga tão feliz, e a Zorra há fugido de nós, a vossa casa agora vai ser aqui perto dos nossos amigos, temos aqui um belo tratador de raposas, ok, vocês agora ficam aqui um bocadinho, ok, e vou-vos dar aqui umas bagas doces, e, olá, bem, eu ainda não mexi muito com as raposas das que elas foram introduzidas aqui no jogo, mas eu penso que esta raposa que nasceu de duas chavagens, esta aqui já vai ser minha amiga, esta aqui não parece ser muito amiga, pois não, vou partir aqui as cordas e vamos ver o que é que elas fazem, elas vão tentar fugir, e ela está com o meu barquinho, era suposto que eles serem assim tão comuns, estou aqui relativamente perto de casa, aqui no Oceano, aqui é um, mesmo poucos blocos, e, ouvi aqui uns guardiões, e parece que eu tenho aqui um templo mesmo, mesmo, mesmo ao lado de casa, vejam só aqui, está aqui bem camuflado, oh não, e bem, estou a ver se consigo aqui, alguns afogados, quero ver se consigo um tridente, desde que eu perdi aqueles dois, nunca mais, eu tenho tentado, matar alguns afogados, mas nenhum deles tem um tridente, e os que tem um tridente, nunca chegam a drop-ball, meus amigos, será agora, será agora, diz-me que sim, diz-me que sim, senhor golfinho, golfinho, tu não disseste que sim, golfinho, tu não disseste que sim, bom, já agora vamos aproveitar, ver quem é que está por aqui, quase que morri, onde é que ele está, está aqui, és tu, anda lá, golfinho, diz que sim, olha, olha o que é que eu acabei de encontrar, isto aqui já é terreno novo, aqui um portal abandonado, golfinho, deixa de estar aí, só quero ver o que é que tem aqui, já estou aqui em terreno novo, e nem queria estar, olha aqui várias coisas de ouro, isto é gel, olha muito bem, descobrimos aqui um bioma de gel, e também, também descobrimos aqui, coisas dos guardiões, é agora meus amigos, o golfinho está a dizer que sim, vamos deixar-nos para este, este aqui tem, tridente, é agora, anda lá, anda lá, consegui, não consegui, está aqui outro, bora, é agora, anda, dá cá, dá cá, como é que ainda não foi desta, outro, é agora, dá cá, dá cá meu, anda lá, como é que é possível meu, oi, finalmente, finalmente, eu já matei uns 10 ou 11, destes afogados com tridente, e finalmente, e afogados normais, já matei, eu não quero mentir, mas uns 70, pelo menos, finalmente temos aqui o tridente, yes, olha aqui outro, será que eu vou ter sorte, este aqui tem dois ítomos, será, não daste o tridente, ele não deu, ok, vamos lá então, fazer aqui o encantamento do tridente, e ver se conseguimos aqui alguma coisa de jeito, eu espero que sim, e quebrável, e lealdade 3, certo, só preciso de condutividade, e também do empalamento 5, e eu tenho os aldeões que me vendem isso, correto, e também quero pôr então aqui o remente, agora eu preciso de algumas esmeraldas, e eu não tenho praticamente esmeraldas nenhumas, ok, tenho então este aldeão com afiação, não quero este aldeão, tenho este aqui com condutividade, é o cara, a condutividade, é o que vai fazer com que a gente consiga trovões, ao atirar o tridente, neste caso se houver uma tempestade, e depois temos este aqui com, e quebrável 3, não, eu acho que o que tem um empalamento 5, estava lá no nether, correto, haha, descobriu, esteja empalamento, ok, temos aqui então o aldeão com empalamento, empalamento 5, é o que eu preciso, 52 esmeraldas, mais 12, vou precisar de uma stack exata de esmeraldas, para fazer esta troca, eu podia dar-te um zombie, não é, mas eu acho que vai ser mais fácil conseguir, as esmeraldas do que estar a, a pular no mundo, e depois, ele ser que pide por um zombie, estar a coral, etc, vai ser um bocadinho mais rápido, de, simplesmente, formar as esmeraldas, tenho aqui algumas coisinhas, a hora de fazer aqui umas trocas, e conseguir aqui, um stack de esmeraldas, olha, eu quero aqui algum trigo, umas cenourazinhas, muito bem, olha aqui um canito, o que estás aqui a fazer, haha, vejam só aqui o que eu descobri, será por isto, que grande parte dos meus aldeões desapareceu, afinal elas estão aqui presas no bambu, será, é que estão aqui mesmo bastantes, afinal, esses canais não desapareceram, portanto isto, e aqui são mesmo os meus aldeões velhos, estavam aqui desaparecidos, neste buraco, haha, que estranho meu, depois de algumas trocas, finalmente tem as esmeraldas necessárias, vamos então netherter com o aldeão, que vende, então o emplamento 5, e vamos comprá-lo, alô, condutividade, e agora sim, finalmente, vou conseguir ter aqui o tridente, que eu queria ter há tanto tempo, mas desapareceu com aquele bug estúpido, haha, finalmente, como é que a gente o pode chamar, Zeus, não é, eu acho que é o único nome possível, para que o tridente, e quebrá-lo 3, ligado a 3, apelamente sim, condutividade e remente, finalmente temos aqui, um tridente como deve ser, e quero já testá-lo, vamos lá ver, e, haha, finalmente, finalmente, podemos atirá-lo à vontade, e ele vai sempre voltar para nós, ah, que bom, isto aqui sabe muito bem, haha, está a ser muito bom, haha, vamos tentar montar ali, aquela, aquele salmão, haha, vamos tentar ver aqui este porco, ai, viram só, haha, grande pontaria, haha, bem, meus amigos, estou a fazer aqui, mais de um pouco de trabalho, e está na altura, de encerrarmos o episódio, e já fiz muito, fizemos então, aqui a proteção de árvores, que praticamente, não se vê, agora esta nuvem está aqui, mal se vê ali a plataforma, conseguimos aqui um tridente, fantástico, aqui o Zeus, finalmente, yes, haha, atiramos ele, ele vai já voltar, 3, 2, 1, e aí vem ele, aha, aqui está ele, e agora estive a trabalhar aqui um pouco, decidi transferir as vacas e as ovelhas, para esta cerca, aqui um pouco mais afastadas, aqui da vila, e decidi aumentar aqui um pouco, a minha agricultura, agora tenho aqui algumas bobras, algumas mancias, e também muito rabas, só alguns itens que me vão dar muito jeito, para conseguir algumas emeraldas, para futuras trocas, mas é isso, muito obrigado a todos, que assistiram o episódio, espero que vocês tenham gostado, e é isso, muito obrigado pelo vosso apoio, como sempre, pelos vossos comentários, pelos vossos gostos, são sempre bem vindos, muito obrigado mesmo, mas é isso, vamos ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente vê-se a próxima, tchau!